Música Bichos, saiam dos bichos Paradas, não deixem ver suas patas Ratos, entrei nos sapatos Do cidadão civilizado Pungas, capitaminhas rugas Alcinha pintada, sempre listada Coelhinho peludo Porque aqui não faz da terra Só bicho escroto É que vai ter Deixo dos grotos, saiam dos escotos Deixo dos grotos, venham enfeitar Meu lar, meu chantar Meu mar, vim Bada Bichos, saiam dos bichos Paradas, não deixem ver suas patas Ratos, entrei nos sapatos Do cidadão civilizado Pungas, capitaminhas rugas Alcinha pintada, coelhinho peludo Porque aqui não faz da terra Só bicho escroto Rápido, abdico multa Arquevai-te! Rápido, abdico multa Aelimai rugas Arquevai-te! Rápido, abdico multa Onze de santos Ameem ura Ameem ura Arquevai-te! Transcriban-te! Arquevai-te! Baranças, ratos, cidadãos, civilizados, pulgados, onchinha picada, coelho peludo, porque aqui na próxima terra só de escrotos, é que vai ser bicho de escrotos, saio dos escrotos, bicho de escrotos, meu enfeitar, meu lar, meu chupar, meu madre toda. Bicho de escrotos, bicho de escrotos,